Somos da mesma pele Por estar em pedaços de não poder juntar Um amor que transborda e que não vai formar Um pedaço de quadro que eu quero pintar Mas eu não te vou largar Eu não te vou largar Oh não, 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 não Eu não te vou largar Eu não te vou largar Oh não, 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 não Somos da mesma pele Ai ai, tu és parte de mim Penso em ti tantas vezes ai Se isto terá um fim Sei que sou complicada amor Mas sou sítio de morar Perde um tempo comigo Para te poder contar Que é por estar em pedaços de não poder juntar Um amor que transborda e que não vai formar Um pedaço de quadro que eu quero pintar Ah, 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 ah ah ah, ah ah, ah 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 ah, ah 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 Eu não te vou largar, a mão, não, 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 eu não vou, não, eu não te vou largar, eu não te vou largar, a mão, não, 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 eu não te vou largar, eu não te vou largar, a mão, não, 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 não Não te vou matar A mão não vou largar E a mão não vou não Não te vou matar Não te vou matar Não vou Eu não te vou largar A mão não não Eu não te vou largar A mão não Não te vou matar Não vou Eu não te vou Margar Não te vou matar Tchau.